Os nossos anjinhos que nos pertencem, que nos protegem Os nossos anjinhos que nos protegem e cantam ao Senhor com os seus coros maravilhosos de amor e de paz Muitos anjinhos foram mortos, hoje estão no céu a velar por todos nós Beijinhos para todos nós, anjinhos, desce deem a Deus por todos nós Aquelas mães que nos mataram ao nascer E por todos nós, anjinhos de Deus, desce deem Por todos nós, vivemos neste mundo de traição, de maldição, de provocação, de falta de amor Para com o seu próximo Para com Deus Se esqueceram De que Deus sofreu por todos nós Não valorizam o sofrimento Que Deus tanto sofreu Para nos salvar E para nós sabermos Que Deus que existe Que veio ao mundo Para nós sabermos da existência dele Se ele me peça ao mundo Não sabíamos da existência de Deus Mas ele veio Ele veio Para nos salvar Para nos Dizer Que nós Que a ele pertencemos Que nós Somos obra das mãos dele E que ele nos ama Nós também temos de amar Não podemos Lhe dar a ingratidão Que estamos a dar De muitas Pessoas Se levantam E se deitam E passam 365 dias Sem se lembrarem de Deus Ainda tem a coragem de dizer que Deus não existe Não Deus existe Não tem princípio Não tem fim E sempre vai olhar Por ti Por mim E por todos nós Não nos devemos Não nos devemos Afastar dele Porque ele Nunca nos deixa solos Nunca nos deixa solos Fiquemos sempre com Deus Com a Nossa Senhora Falai Amai Rezai Que toda oração Nos vem de Deus A ele que nos inspira Para que nós Possamos Falar Evangelizar E levar Tudo o que ele nos inspira Ao nosso próximo Quando quiseres Quando quiseres Encontrar-te com Deus Visita-o O Sacrário Olha para o céu E fala com ele Que ele está A te ver E a te ouvir E ele quer Que tu fares Com ele E ele te responde Ele te responde A na inspiração espiritual Não ouves A voz dele O nascer A tua voz E te responde Esse sangue Generoso Do Salvador Que ele foi derramado Por mim Que sou pecadora Por pecador Então Eu digo Indivirei-me Com o vosso olhar Silencioso Jesus Cristo Preenchei-me Da vossa palavra Sacratíssima O meu divino Mestre Instrui-me A que estou De braços abertos Com os meus olhos A olhar para o céu E a te pedir Para que tu me protejas A mim Toda a minha família Todas as minhas amizades Todos nós Que andamos neste mundo Ó Jesus Que foste crucificado Recebe-me Um dia No teu coração Despassado E apressiona-me Com a tua mão Afetuosa O meu doce Jesus Abençoa-me Deus onipotente Cura-me Doce espada Do bom pastor Do conduz-me Meu Jesus amoroso Ataia-me Com o teu sorriso Escondido Pacifica-me Meu nosso Senhor Jesus Cristo Dá-me A vida Espiritual Eterna Com a tua força Triunfante Meu Deus Nosso Senhor Conduz-me Ao fogo ardente Do teu amor Meu doce Jesus E falama-me E falama-me Bondade Seduz-me Com a espuríssima De Jesus Cristo Ilumina-me Dá-me A vida Que jorra De ti Ó meu doce Jesus Redentor Transforma-me Alma Sublime De Jesus Cristo Eleva-me Divindade Do verbo Feito carne Consagra-me Ó Espírito Santo Santifica-me Amém 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 Meu Deus Senhor Me conduz Leva-me Subi à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Eu quero encontrar Eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor me conduz Leva-me a montanha Levava-me a montanha E lá na montanha Foi beijar a cruz Foi beijar a cruz E lá na cruz E lá na montanha Fui beijar a cruz Foi beijar a cruz E lá na montanha A tris de noio Amém. 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 Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Amém. Amém. Amém.